No ano passado, 50 gestores públicos preferiram pagar multas por infrações financeiras para não irem a tribunal. De acordo com os dados do Tribunal de Contas, trata-se do maior número de pedidos nos últimos 5 anos. É um pagamento voluntário, antecipado, que permite evitar julgamentos em tribunal, mesmo depois de ter ocorrido uma infração financeira. De acordo com os dados do Tribunal de Contas, a que o Jornal Público teve acesso, só no ano passado, 50 gestores públicos optaram por pagar multas por incumprimentos económicos, ao invés de se apresentarem em tribunal e serem julgados pela infração. Trata-se do número mais elevado dos últimos 5 anos, que adquire um especial impacto quando comparado aos números dos anos anteriores. Em 2021, foram registados apenas 11 pedidos de pagamentos voluntários e, desde 2008, ou seja, em mais de 10 anos, o Tribunal de Contas reportou um total de 134 pedidos. Ora, tendo em consideração que o valor legal mínimo afixado para este tipo de coimas é de 2.550 euros, só no ano passado as infrações renderam ao Estado mais de 198 mil euros. Já nas coimas aplicadas em tribunal, apenas 15 responsáveis públicos foram a julgamento e, no total, foram obrigados a pagar 52.720 euros ao Estado português.